Quando a rotina se instala, há que fugir com as amigas. E claro, mudar o guarda-roupa. Este ano, embarque com a TAP numa aventura. E faça uma estreia no deserto. Marrakech, o novo destino TAP por apenas 99 horas. Reserve o seu bilhete em flytap.com e faça boa viagem. TAP.